O 8º Batalhão de Polícia Militar iniciou na tarde de hoje uma grande operação para coibir o crime em Paranavaí, na região. O objetivo é reduzir os índices de criminalidade e também reforçar o efetivo nas ruas para uma maior tranquilidade dos moradores nos municípios que são atendidos pelo batalhão. De acordo com informações do 8º Batalhão de Polícia Militar, mais de 50 policiais estarão envolvidos nesta operação. A operação que teve início na tarde desta segunda-feira deve terminar ainda nesta segunda. Porém, os policiais que estão atuando nesta operação devem seguir durante toda a semana patrulhando normalmente. O objetivo da Operação Fecha Quartel é combater a criminalidade, principalmente o tráfico de drogas em Paranavaí e na região. Exatamente. Então, a Polícia Militar busca sempre a redução dos índices de criminalidade em todo o Estado. E aqui o 8º Batalhão não é diferente. E hoje nós estamos fazendo uma operação com todo o efetivo nosso administrativo, além do efetivo que já trabalha diuturnamente nas ruas, com uma forma de reforço no policiamento, a cidade de Paranavaí e as cidades que abrangem o 8º Batalhão. E é importante a gente falar que polícia nas ruas é mais segurança para o cidadão de bem, né? Exatamente. O objetivo maior nosso é esse, é trazer a sensação de segurança, trazer mais tranquilidade para a nossa sociedade.